Olá gente, a paz com todos, mais um dia que o Senhor nos preparou, eu tenho recebido bastante mensagens, comentários nos vídeos, as pessoas me perguntando se eu voltei para a congregação, né? Uns da parte dos críticos, outros da parte das pessoas que estão congregando, tem perguntado para mim se eu voltei para a congregação, porque eu falo que eu estou meio sumido, eu estou pegando leve nas críticas, né? Outros porque eu toco hinos no meus vídeos, né? Conto algumas obras e aí alguns tem ficado meio confuso, porque as pessoas que acham que você saiu da congregação, acham que você saiu da congregação para você, porque você não acredita mais em Deus, porque você não acredita mais em Jesus, né? Então eles têm essa mentalidade, então eu falo assim, mas como ele sai da congregação e continua orando, continua tocando violão, parte dos críticos é porque das pessoas que me conheciam através das críticas, porque eu falo que eu estou sumido e estou pegando muito leve nas críticas. Como eu sempre falei nos meus vídeos, quem me acompanha, eu sempre fui de oração, de visita, viagens, né? Eu sempre fui assim, muito, tá? Perto do povo, nós tínhamos um grupo bom de visita, que a gente fazia as visitas aos necessitados, sabe? Os enfermos, as nossas visitas, o foco sempre foi esse, tá? De visitar aqueles que precisam realmente. Então essa parte minha, eu sempre deixei claro aqui, que é uma coisa que não abre mão daquilo que eu vivi com Deus, das minhas experiências com Deus. E nos últimos dias, como na pandemia, eu tive assim, um grande, grande revolta, vou dizer assim, né? E as minhas palavras, assim, quem não me conhece, assim, viveu falando, pensei que eu sou bravo, nervoso, da minha indignação sobre muitas coisas que eu vi, né? Presenciei nesse, todo esse tempo de, ah, às vezes você fala assim, ah, mas o irmão, né? Irmão Carçola, o irmão Claudio Marsola, ele é, ele é bonzinho, ele é homem de Deus, mas é, não adianta ele ser bonzinho lá no braço e na cidade, nos lugares, no interior, as pessoas estão sofrendo injustiça, falta de amor, falta de visita. Eu até vi um dia, eu fiz um vídeo lá no TikTok, uma moça da congregação falou assim, é, não tem que ajudar ninguém não que tá passando fome, esses preguiçosos têm que trabalhar. Nossa, gente, é uma coisa que dói no meu coração, porque como que é pessoa de 70 anos, 80 anos, vai trabalhar. Pessoa que disse que trabalhou na construção a vida inteira, se dedicou na igreja, construindo templo, viajando pra todo lugar do Brasil, construindo igreja, pintando, e aí hoje ela deixou de se dedicar, né? Sua vida, né? Se preocupar, porque isso faz instituições religiosas, igrejas também têm que informar as pessoas a pagar um NSS, né? Fazer alguma coisa pra que garante seu futuro. E depois de 70, com 70 anos que ela viu que se dedicou só a construções, ou a trabalhar para o sistema, depois agora ela tá passando fome, aí a pessoa disse lá no TikTok que essas pessoas eram preguiçosos, que não era pra igreja ajudar, não. É uma coisa que você ouve que me deixa muito triste. A questão da congregação, gente, eu sempre falo nos meus vídeos, que nem a minha família inteira, 97% dos meus amigos que vêm aqui em casa, que eu vou na casa, que a gente tem amizade, que a gente conversa, não, não me transformei num monstro, não. Porque se tem uma coisa que eu creio, é no dom de Deus. Isso aí eu vivi intensamente, né? Participei do podcast lá do Eduardo, Eduardo Casal Vasco, né? No Poço de Crente, lá dele, lá, no canal dele. É uma coisa que eu vi, que Deus fez na minha vida, na minha família. Isso aí eu não abro mão na minha espiritualidade. É uma coisa assim que, pra mim, em 2022, eu deixei de me dedicar, porque eu sempre me consagrei, busquei a Deus, eu orei bastante, tocava violão, fazia visita. E em 2000, devido à pandemia, em 2022, a gente ficou, todo mundo, acho que todo mundo ficou preso, né? Todo mundo ficou assim, cada um foi pro YouTube, outro pro TikTok, outros, né? E, na minha parte, eu me dediquei mais à crítica, porque foi o tempo que eu vi pessoas mais passando fome, necessitados, né? Pessoas doentes, enfermas, desempregados, necessitados. Foi a época que eu vi mais, que eu critiquei mais, né? Mas, é... Uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu tenha, é aquela parte que eu vejo com Deus, porque, ó, eu tenho vivido algumas experiências com Deus, nesses dias, nesse ano, começo de ano, principalmente, né? Eu fui, tava a moça, anunciou aqui umas cadeiras de prástico. Tá até ali, ó, aquelas mesas, aquela mesa. A moça anunciou aqui no Facebook, na minha cidade. E, tava vendendo. Eu peguei e fui lá, veio a mesa, né? E, quando eu cheguei lá, Deus, Deus que nos surpreende, começou a me visitar muito. Deus mostrou uma parte da vida da mulher lá. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela vai numa igreja, acho que é Renascer, que ela vai. Sobre o casamento dela, que o marido dela tinha deixado. Deus começou a conversar comigo. E ela, o marido dela tinha deixado ela. E ela tava tomando remédio, tá já preta. Ia pensando, pensando em se matar, porque não sabia o que ia ser da sua vida. E Deus começou a me dar umas coisas pra mim. Assim, eu conversando com ela ali, ela mandou o filho ir lá buscar a casa, as mesas, a mesa e a cadeira. E eu fiquei ali na porta, conversando com ela. E eu falei aquilo pra ela, meu Deus, essa mulher chorou, essa mulher chorou. Então, eu vejo que tem muita gente precisando, sabe, de uma palavra, amiga, de um conselho amigo. E a crítica, construtiva, eu tô com o aparelho na boca, falo todas as coisas, tá falando tudo errado agora. Construtiva, né? Ela faz bem, né? Todo sentido, tem que ter os críticos. Claro que, para mim, aquilo que eu sempre falo, eu estava na coregação, Confortável. Era porteiro, considerado pelo meu ministério. Eu viajava com ele pra todo lugar do Brasil. Onde eu chegava ali, nas viagens, ele deixava eu atender culto, ele deixava eu pegar a palavra. Mas não é uma coisa que tinha a mim, se os olhos tá em cima de um público, ser cooperador. Eu até acho que o meu dom nunca foi pra ser cooperador. Eu gostava, eu gosto mais de fazer visita pra quem precisa, né? E aí, ele sempre abriu as portas. Pra mim, estava muito confortável estar na coregação. As amizades, a igreja, minha casa sempre cheia, né? Onde eu chegava, os irmãos chamavam eu pra atender culto, na comum deles, eu não ia, porque eu não tenho esse dom, essa ânsia de atender culto, pegar a palavra. De vez em quando, eu dava a palavra. Mas não essa vocação de ser um cooperador, todo dia pegar três, quatro palavras. Tem gente que é do ministério, tem de três cultos na comum dele, pega as três vezes. E tem duzentos irmãos lá, ele poderia deixar um irmão, porque ele sabe que tem um irmão ali que tem um dom, mas infelizmente ele não pode, ele não pode nem oferecer porque é proibido, né? Então, eu sempre vivi isso, fui considerado. Pra mim, era muito confortável estar na coregação. Mas devido, quando veio a pandemia, que eu comecei a conhecer as histórias, os relatos, aí a coisa foi deixando... Eu critiquei, eu acho que eu critiquei o que eu acho que está errado. Falei já o que eu tinha que falar. Eu, sabe, se tiver que fazer alguma crítica, eu vou fazer. E quando eu digo que eu coloquei minha cabeça a prêmio, porque a partir do momento que eu vim aqui e falei o que eu expus, tudo aquilo que eu sinto, que eu vi, que acontece, naturalmente, dentro do sistema religioso, na coregação, eu estou queimado, né? Eu estou queimado. Mas eu não me preocupo com isso. Está que nem João Batista lá, né? Nem que minha cabeça rola, né? Ele começou a falar que estava em pecado, né? Porque ele estava... Casou com a esposa do... Se não me engano, foi a Cabe. Casou com a mulher do irmão dele, né? Ele estava em pecado. E eu falei, nem que a cabeça rola, mas... Porque tem coisas que... Eu me sacrifiquei aqui, como tem muitos que se sacrificam quando vêm fazer crítica, mas... Querendo ou não, as críticas têm mexido com o Ministério, não é? Eles têm chegado até eles. E tem muitas coisas que... Uma coisa é criticar, inventar mentiras sobre uma pessoa e você criticar. Uma coisa que não acontece, você vem criticar, né? Outra coisa é a crítica que realmente acontece. Mas está acontecendo? Tá, então não é crítica. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo isso? Está acontecendo isso, né? Não teve aí os índios e anomames aí que estão aí passando fome? Uma coisa é criticar e chegar lá. Eu falei, mentira. Uma coisa é chegar lá e ver um monte de criança passando fome, desnutrida, velhos, idosos, morrendo. Então, você vê que é ver a crítica. Então, a partir do momento que eu vim aqui, eu sabia que eu estava pondo na minha cabeça. Assim, eu poderia continuar aqui na minha cidade congregando, nos cultos. Eu conseguiria trazer aqui cooperador para cá, que eu tenho muitos amigos. Eles ainda conversam comigo, falam comigo, me chamam para ir na casa deles, me chamam para congregar com eles, me chamam para viajar com eles. Mas nesse momento que eu estava, de 2022, não tinha cabeça para isso. Porque é muita coisa que eu fiquei descobrindo. Mas também, o que eu percebo, que tem muita gente precisando de uma palavra amiga, gente. Tem muita gente precisando de um abraço, de um calor humano, de um conselho, né? Um conselho bom, construtivo. Porque a crítica, ela te traz para você começar a analisar as coisas, né? Mas tem muitas pessoas, digo por mim isso, gente. Porque lá no TikTok, onde eu alcanço mais pessoas, eu percebo que as pessoas estão todas lá. A pessoa da congregação está, 90% da congregação está lá no TikTok. Você posta um vídeo lá, você vê as pessoas contando as histórias delas, vem pessoas defendendo a congregação. Eu nunca fui, sempre falo, não sou contra a pessoa congregar. Até a moça lá no TikTok, eu ia perguntar para mim se, que ela não estava mais, um monte, um monte, aí já foi mais de mil, que não estava mais sentindo bem na congregação, que estava sentindo vazio na alma, que não é mais como era e tal, tal, tal. E me pediram um conselho, o que eu devo fazer? Eu falei, ah, não vou falar para você sair da igreja, né? Fala para você começar a buscar conhecimento, a estudar, a congregar, quando você estiver com vontade, não por obrigação, né? Porque às vezes a pessoa vai por obrigação e fica dentro do culto lá, sem, com a cabeça longe também, só para preencher o banco, né? Busca estudar conhecimento sobre as coisas de Deus, né? Ler livros, começa a estudar, fazer curso, se dedicar na sua vida profissional, né? Não vou falar para você sair da igreja, eu jamais vou falar isso para a pessoa sair da igreja. Eu, eu, eu. Não me sinto confortável em dizer isso. Então, eu tenho, hoje, eu tenho, eu quero me dedicar ao meu lado espiritual, que alcance uma pessoa e ninguém me compreende, porque eu sou criticado pelos críticos e eu sou criticado por quem é da congregação. Eu ainda não tenho um lado, né? Eu ainda nem sei que lado eu estou. As pessoas falam, que lado você está? É que eu tenho o meu lado crítico e tenho o meu lado espiritual, humano, né? Eu tenho o meu lado humano, daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei, das coisas que eu vi, entendeu? Então, é complicado para mim. Não tem como eu já apagar tudo aquilo que eu vivi. Não vou falar dentro da congregação, mas em meio à irmandade que congregam, né? Das visitas, das orações, das viagens, das amizades, que eu conheci muitas pessoas boas. São pessoas boas que eu cultivo até hoje. Eles vêm em casa, são cooperadores, são irmãos, porteiros. Eles vêm aqui, nós rimos, nós brincamos, nós oramos, nós fazemos churrasco, dá risada. E eu sou a minha pessoa, não mudei. Eu sou crítico a algumas coisas que acontecem na congregação que você não vê. Vê que as pessoas, eles não fazem vista grossa, né? Para procurar melhorar. Eu acho que é isso de proibir, irmãos, que não seja cooperador do ministério, pegar uma palavra, sabe? Isso aí tem que ser visto. Você tem que incentivar as pessoas que estão dentro do culto. Não adianta você ir lá pregar que, ah, seu filho está aqui no culto de jovem, ele é o futuro ancião, ele é o futuro cooperador. Mas aí quando, aí cria o desejo dentro dele, aí o de um homem que está lá, do irmão que está lá, o músico, você é o futuro cooperador, você vai ser o diáquio, você vai ser o ancião, você vai... E aí o cara tem um dom lá, Deus manifesta um dom nele, pegar uma palavra, ele não pode porque ele não tem ministério. Tem umas coisas que eu não tenho como concordar com isso na congregação, sabe? Eu acho que se a pessoa tem um testemunho, se a pessoa está ali há tantos anos e Deus manifesta um dom nele, essa pessoa tem que ser lapidada, tem que ser ensinada, tem que ser dar oportunidade para ela, exercer o dom dela, porque senão a pessoa vai vivendo sufocada ali e depois ela começa, vai sair da igreja. Então, o meu lado está acontecendo, é que eu estou buscando mais, quero me consagrar, eu tenho essa pretensão de estar me consagrando mais, de viver aquilo que eu vivi nas coisas espirituais, de poder ajudar as pessoas também, de outras formas, como eu também tenho a crítica em qual as pessoas passam por dificuldades e vem pedir o meu conselho, o aconselho também, tem aquelas pessoas que estão passando por luta, por dificuldades. Eu fiz uma live no TikTok sexta-feira, que foi a primeira vez, que eu não sabia nem como fazer, deu 3.800 pessoas tocando o hino, colocando aquelas, algumas palavras que Deus colocava no meu coração e, gente, você vê as pessoas sedentas, chorando, pedindo oração pela família, pelo filho que está nas drogas, pelo marido que está desempregado, por ela que está com depressão, tantos casos que você vê que você fica triste, porque tinha um povo dentro da colhegação que fazia muita visita, né? E esse povo foi perseguido nas outras que orava, que profetizava. Minha casa mesmo foi falado para mim que não era para mim parar de ficar orando na minha casa, porque os irmãos anciãos mais velhos sabiam. E daquele jeito ali, nunca eu ia para o ministério, mas eu estava preocupado com isso, estava preocupado com o que Deus estava fazendo na minha casa. Estava ajudando pessoas, restaurando o casamento, estava ajudando vidas, estava, sabe? Então, muitas obras eu vi. Quantas pessoas estão dentro da minha casa, o cara com nome sujo, desempregado, tudo arrebentado, e a gente pegar aquele irmão ali, levar ele nas orações, levar, sabe, conselhar. E Deus deu, hoje o cara tem empresa, hoje o cara tem casa, hoje o cara tem, abençoou ele. Então, você vê assim, porque você investir, investir naquele que não tem condição. Até lembro do Alfredinho da Alvorada, ele pregou uma vez na palavra. Eu estava nesse culto, né? Ele falou assim, é fácil você dizer ser homem de Deus profeta e você ir lá no condomínio fechado e pregar lá para o irmão que mora no condomínio fechado, que é rico. Te vejo na Espanha, te vejo nos Estados Unidos, te vejo na França. É fácil. Mas se você é homem de Deus, vai lá na favelinha, na casa daquele que não tem o que comer, desempregado, não tem nem onde morar direito, e prega para ele. Te vejo nos Estados Unidos, te vejo na França, te vejo na Europa. Aí sim ser homem de Deus. E eu sempre gostei dessa parte. As pessoas me ligavam, Júnior, hoje vai ter 10, 20 violeiros lá na casa do irmão tal, no condomínio tal, só churrasco. Vai ter 10 violeiros para o mais renomado da congregação, vai estar lá. Falou, irmão, perdoa, já marquei uma visita para uma pessoa ali que está precisando. Então eu ia lá, nessa visita que eu fui, que eu deixei de ir no condomínio, a irmã estava em um estágio de depressão, que ela já tinha tentado se matar, e ela já saiu de casa, ficou uns dois dias sumida, desaparecida, e ela estava tentando se matar. E lá nós fomos lá fazer a visita, aquela visita amarrada, aquela visita... Você não sente a presença de Deus, a glória de Deus. E acabou, irmãos, que foi, Deus foi dando uma parte de falar para aquela moça, e foi em uma parte, entrei em uma parte do Evangelho, de Jesus Cristo, e fui pregando aquela parte, fui pregando, fui assim, fui exortando aquela parte, sabe, naquela visita pesada, eu fui entrando, fui entrando. Gente, Deus entrou ali, assim, com a glória. E quando Deus entrou, com a glória de Deus, entrou ali, o Espírito pegou aquela moça. E eu lembro que eu estava com a minha esposa, minha cunhada, e o irmão Deco, lá de Minas Gerais, aquela moça... Quando o Espírito pegou aquela moça, que ela caiu no chão, Deus, minha esposa, Deus, tomou a minha cunhada, minha cunhada era uma coisa mais linda, saiu marchando aí naquela casa, e foi e colocou a mão na cabeça daquela mulher, e expulsou o Espírito dela, e hoje ela está bem, ela se levantou, ela está bem com o marido, ficou gestante, teve mais uma filha, e está lá bem. Então, essas coisas eu sempre amei. Então, a respeito de crítica, a minha esposa congrega, gente. Minha esposa quer congregar. E ela me chama, me chama todo dia. Eu não sou contra, gente, a pessoa ir congregar. A minha mentalidade hoje é totalmente diferente. Eu critico o sistema, mas tem irmãos aí dentro do sistema. Muitos irmãos bons, de coração bom, família boa, que ajuda muitas pessoas do ministério. Conheço muito cooperador, pessoas, homens de Deus. Então, não sou, não virei inimigo da congregação, do povo da congregação, de tudo, não. Não vou falar que tudo lá é errado, tudo lá é errado. Estou mentindo. Porque lá tem muita gente boa que faz a diferença. O que faz as críticas, a causa das minhas críticas, são causadas por pessoas que estão lá dentro, como também tem pessoas boas lá dentro, que fazem muitas caridades, ajudam muitas pessoas. Tem muitos irmãos lá que eu conheço, que compram 200 cestas básicas, irmãos que vão para o interior, vão lá para o Vale do Jequitinhonha. Conheço muitos irmãos, assim, que fazem muitas obras boas, obras sociais, muitas boas. Então, não é tudo, nem tudo céu, nem tão tudo inferno, nem tão tudo céu. Nós temos que ter um meio termo, né? Minhas amizades que vêm aqui em casa, 97% da congregação. E nós continuamos um relacionamento, conversamos sobre muitas coisas, sobre esses assuntos que a gente fala aqui de crítica. Eles também concordam, mas tem a filha que é músico, o filho que é músico, a mulher que é organista. E hoje já mudou as pessoas, através da crítica, as pessoas têm aberto a sua mente. Hoje têm ido numa praia, jogado bola com seus filhos. A gente vê a mudança, também no comportamento dos pais. No começo, eles ficaram... Nós discutíamos muito, porque eles não entendiam o que eu estava fazendo. Mas hoje, a mentalidade deles abriram muito. Eles viajam com a esposa, hoje eles vão numa praia, vão num clube, na piscina, sabe? Não vai entrar mais de terno, dentro de uma piscina, dentro da praia. Entender, solta pipa, casca com os filhos. Então, tem tido mudança crítica. Só que eu quero agora também, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo. Então, por essas pessoas sofrendo, que eu conheço também da igreja, até fora da igreja, eu quero muito dedicar a mim, mas o meu lado espiritual. E se eu tiver uma crítica que eu achar que tem que fazer, eu vou fazer. Eu não quero ser obrigado a congregar. Eu não quero ser obrigado a fazer um vídeo tocando violão. E eu não quero ser obrigado também a ficar fazendo um vídeo só de crítica. Eu acho que a crítica construtiva é a melhor crítica. que você critica, mas você também instrui as pessoas a um caminho, a uma direção. Porque, às vezes, hoje eu percebo, após a pandemia, que as pessoas muitas estão sem rumo, sem direção. Claro que não é responsabilidade minha, da direção às pessoas. Mas é que se eu puder aconselhar, ajudar em alguma coisa, esse sempre foi o meu prazer. Eu quero continuar. e se minha esposa chamar que nem ela quer que eu vá congregar com ela, se eu quiser que eu vá congregar com ela, eu falo, eu vou. Não tem problema nenhum. Se eu for lá, eu vou lá louvar, adorar a Deus. Eu sempre digo, os templos da congregação são bonitos, a orquestra é bonita, os hinos são bonitos. O que estraga são o regime que vai mudando, a forma de busca de dom que mudou, que antes a busca de dom era tão linda, manifestava a Deus. Mudou. Muitas coisas mudaram na congregação, né? Então, isso eu critico mesmo, mas eu sempre falo o tempo é bonito, né? A congregação, os hinos que você entra lá dentro, mas só que muitas coisas da congregação deixou de ser espiritual, né? Então, a questão que eu voltei, não, eu não voltei. Também não sou inimigo de quem é da congregação. Se você está feliz, continue lá dentro, né? Procure evoluir, procure crescer, procure estudar, procure ser feliz. Eu não voltei, mas também não sou, estou bem radical, sou talibã, não contra a congregação, não, pelo amor de Deus. Nem eu falo, 97% dos meus amigos que vêm aqui em casa e que eu frequento a casa deles, são pessoas maravilhosas que congregam e a gente tem uma amizade maravilhosa, porque eu tenho o meu lado crítico, mas tem o meu lado espiritual que a gente viveu junto, das orações, de ser Deus, Deus fez muita obra junto nas viagens. Muitas casas a gente chorou, as pessoas, quantas casas a gente chegou, viajando para o Brasil afora, levando cesta básica nos carros, hoje você pode ir na cidade e comprar, mas na época era difícil. Hoje, quantas casas a gente chegou, Deus nos envia na casa e a mãe está chorando porque não tem o que comer, não tem nada dentro do armário. Então, ela viu muita coisa bonita também. Isso aí, eu não abro mão das minhas coisas que eu vivi com Deus, tá bom? eu não quero que também que a ira, que a raiva, que o ódio faça morar dentro do meu coração, não é isso que eu quero. Eu quero criticar na hora certa, faço a sátira lá do profeta malandro, das coisas que aconteceu comigo dentro da minha casa e com muitos irmãos que eu conheço, mas eu não sou inimigo de ninguém não. Também não sou contra quem congrega, amizade é a mesma, quiser vir em casa para orar, pode vir, as portas abertas, eu fechei as portas da oração faz um ano e meio para não dei deles para ninguém, mas eu não quero ficar alimentando esse ódio de sair da dentro de mim também porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu presenciei, eu sei o que Deus fez na minha vida, as obras que Deus fez, está fazendo na minha vida todo dia, que tem me surpreendido, que tem me dado força agora, Deus começa a fazer umas obras bonitas na minha vida, mostrando que está comigo e eu quero me dedicar a isso. Se eu posso ser útil tanto na crítica quanto na parte espiritual do conselhamento, porque eu não vou, não vou, não vou me limitar também, se nós criticamos a limitação do sistema religioso que limita as pessoas no conhecimento e no entendimento, por que eu vou me limitar e ver limitado só numa crítica? Eu quero ser crítico, mas também quero criticar na hora certa, mas também quando eu puder aconselhar fazer uma visita ou uma oração, para mim, isso aí é o que eu mais amo, isso aí sempre me sustentou, foram 35 anos da minha vida, gente, dentro das igrejas, né, nunca fui de ficar puxando o saco de ancião, de operador, nunca, mas foram 35 anos da minha vida dentro da igreja, junto ao pobre, necessitado, visitando, viajando, ajudando, então isso aí é que está dentro de mim, não tem depois de 35 anos, a partir de hoje, na pandemia, eu me revoltei muito, porque muitos passaram fome, passaram provas, mas também, agora, eu falei o que tinha que falar, mas agora eu percebo que tem muitas pessoas boas, que estão passando muitas dificuldades, e se eu puder também ajudar essas pessoas, farei isso, a questão de se voltar ou não, eu não voltei, porque quando eu mudei para Sorocaba, eu estava meio já ferido, machucado, do que eu estava vendo na colhegação, eu nem procurei comum aqui, minha esposa congrega aqui perto, aqui da casa dela, eu congreguei uma vez, que os irmãos de Minas veio aqui, me chamou, mas depois eu não congreguei mais, mas também ela está me chamando direto, se eu tiver que ir lá agradar a minha esposa, eu vou ficar inimigo, meus filhos falam para mim também, Davi, você não gosta mais de Deus, você não está indo para a igreja, não filho, não é isso, eu vou sim, pode deixar que eu vou, um dia a gente vai, e eu pego a Bíblia, converso com meus filhos, mas eu quero, entendeu? Eu acho que deixei claro, mais ou menos, qualquer dúvida, você deixa no comentário aí, alguma pergunta, tá bom? Mas eu não sou contra você que está congregando, você está feliz, que você continue congregando, que você busque estudar, que você busque fazer curso, que você busque melhorar a sua vida, que você não viva acreditando só nas promessas, faça por onde também, sua parte, que Deus te ajudará. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu deixei, os irmãos podem deixar aí no comentário, tá bom? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, não quero morrer só na crítica, também não quero morrer só, só do outro lado também, eu quero ser uma pessoa que você possa criticar na hora certa, mas quando você vê a pessoa passando esse dado, você possa estender a mão também, eu sempre fui assim, eu sou assim, não estou dizendo para ninguém ser assim, eu sempre fui assim, então vi muitas coisas bonitas, e Deus tem me visitado muito esses dias, principalmente esse ano para cá, Deus tem feito algumas obras bonitas aqui, de coisas que eu, de falar para Deus, Senhor, eu preciso de hoje, se o Senhor está na minha vida, tipo o advogado a falar assim, não estou agindo, pelo jeito aí vai arrastar dois anos isso aí, está demorando, e eu fiz um voto com Deus, eu falei assim, eu preciso de um sinal hoje, isso é eu, não vou vocês fazer isso não, e eu vi Deus aparecer na minha vida, muitas coisas aqui, então, está bom, qualquer coisa, deixou alguma dúvida, vocês perguntam no comentário aí, está bom, importante é o nome de Deus ser glorificado, importante é o povo estar liberto, um grande abraço, fique com Deus. e o povo estar liberto com Deus, 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 e o povo estar liberto com Deus,